Telespectador, telespectadora, não importa onde você esteja, qual o país, qual parte desse planeta. Lá de Marte também consegue mandar mensagem pra nós, Amorinha? Consegue? Consegue, Bebiana? Alguém de Marte mandar mensagem pra nós? Lá em Marte alguém consegue mandar mensagem pra gente? Se quiser mandar, pode. Você que tá em Marte aí? Alô, alô, Marcinha, não tem quem fala da terra. Conhece essa? 33? 99, 111, 14, 43. Ah, isso, ó, ó, o Gilózinho aqui. Ah, conversa, onde é que ficou? Ah, vocês não gostam. Vocês parecem que não são de Minas, não gostam de Giló, rapaz. Pelo amor de Deus. Vamos ao que interessa. Boa tarde, Nicomédias Feliz. Tudo bem com vocês? Vamos almoçar? Olha, eu não tava programado pra almoçar, não, mas diante do que vejo, manda um abraço pra mim e pro meu esposo, o Wellington, que assiste o seu programa todos os dias. O melhor jornal da região. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Você se nota, viu, Marlúcia Silvério, aí sim, hein? O ovinho cozido aqui, Lamone? Bom, você não gostou de quem aqui? E qual que é a carne que você gostou? Essa carne aí ficou boa. E essa? Tá bonita. O Gabigol tá reclamando lá. O Bebiano falando que não tem azeite na salada. Como é que você viu que não tem azeite aqui, Bebiano? Que dia que o Bebiano vai embora, hein? Hã? Ah, as férias descem, comecei semana passada. Ô, meu Deus. Doço, Deus. Aí, vocês que gostam. Vocês que gostam de não sei o que, não sei o que aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Estou te esperando pra comer essa comida deliciosa. Me chama que eu tô chegando. Afinal, de GV até Ipatinga é só uma horinha de viagem. Nosso Deus. Eu sei, pois nasci aí. Ela diz, ó. E meus parentes moram aí. Vou aí direto passear. Abraço a toda a equipe. Marlúcia, minha filha. Se você marca isso direitinho, hein? Olha que eu teria ido, hein? É. É pra trazer marmita pro Bebeano, quando ela voltar aqui em GV? Não, marmita é só pra... Ô, diretor, pra equipe toda. É se... Aí, ô, Marlúcia, você faz uma vasilha um pouquinho maior e traz pra gente, o dia que você vier aqui. O melhor dia pra você trazer é dia de feriado. Você não vai conseguir trazer amanhã? Traz um dia, dois. Dia dos finados. É, ué. Dia dos finados? Não, traz dia quinze. Proclamação da República. Melhor, é. O afinado vai ficar feio. Oi, Nico. Tudo bem com você? Sou a Maria Flor de Teflatone. Vamos comer um tiragosto? Adoro beijer. Ah, o que que é esse tiragosto? É, mas já já mordeu esse pedaço aqui, ó. A Maria Flor mordeu um pedaço do negócio, tá me oferecendo. Ah, Maria Flor. Aqui tem uma linguiçinha, mandioquinha cozida e uma carninha de porco frita. Pão solvado? Não é não, Gabigol? Isso aqui é aquele negócio, chama aquele negócio de alho poró. Não sei o que, não sei o que. Não, não sei o que o negócio lá de alho poró. É, não esfirra não. Tem outro nome, não sei o que lá. É, hã? Tipo empada. Tem outro nome, não sei o que lá. Tortilha, jale poró. Tortilha. Adoro beijer, ela disse. Boa tarde, Nico. Quero que você mande um abraço para as minhas filhas Laura e Luísa. Olha elas aí, ó. Rapaz, meu sonho era ser pai de gêmeos. Hã? Não. Era quando eu era mais novo. Boa tarde, Nico. Manda um beijo para o meu namorado Gustavo do bairro JK3 e a Maju. Ô, Gustavo. Cadê a foto do Gustavo? Manda a foto do seu namorado aí, Maju. Pode nos colocar na tela aqui? Esse Gustavo deve ser bonito, hein? Hã? É tão bonito que ela não pode mostrar ele. É. Pode? É, o pessoal cresce o olho. Pode mandar a foto dele, Maju. Do Gustavo, para a gente mandar um abraço para ele. Vai que dá para falar aqui, homem. Hã? Daqui a pouco tem mais.